Dá pra ver aqui o set? Já apareceu depois? Sim. Botou noventa e cinco. Não, noventa e cinco ali dentro. Por exemplo, tirei dois furados. Mais furados! Noventa! Mas dá um grito. É. Só queria um furado? Não, noventa e cinco ali dentro. Não, noventa e cinco ali dentro. Meia, dois. Sessenta e dois. Sessenta e dois. Porra! 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 Diva! Quarenta e quatro! Quarenta e quatro! Seis! Aqui! Deu! E, dois. E dois. E dois. Dois! E dois. E dois. Tres! E um número? Meste! 28 28 28 28 29 29 30 31 32 32 33 33 33 33 49 50 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 20 25 25 25 25 25 25 Música Música AQUIS! 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 O meu patrinho pode até balançar pra lá e pra cá, mas eu não tenho medo não, porque o meu timoneiro é Jesus. O que foi que disse que o vaquinho acordou? Se enganou, meu querido irmão, pois eu não sou o timoneiro que está bem, tá em barco, então, pois eu não sou o timoneiro que está bem. De manhã, o que que eu vou agradecer? Aí, pessoal, eu agradeço, o projeto Toma Esperança, Deus abençoe você que nos ajudou em 2018, que eu abenço, que é das crianças, obrigado. Hoje, um dia especial pra todas as crianças que caírem, um abraço dessas crianças. Deus abençoe você que nos ajudou nessa missão. Tamboram soหมou, eu tindho a essaulates na orça, que esta hora completa é de Deus. Mas quem me ajudou, simão, meu querido irmão Quando o Espírito é o timonete, está no mar Vai marcar, não não? Quando o Espírito é o timonete, está no mar Vai, vai, pode navegar Porque temer a gente que vai se tomar Vai, 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 pode navegar Comando nesse tempo, Jesus que está Vai, vai, pode navegar Porque temer a tempestade do mar Vai, 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 pode navegar Comando nesse tempo, Jesus que está Porque temer a gente que vai se tomar Quando a onda invade, vai rendo com bens Céu, escribilha, Jesus Cristo atorte Que no topo da roça, afirmou nossos pés Céu, escribilha, Jesus Cristo atorte Que no topo da roça, afirmou nossos pés Vai, vai, pode navegar Porque temer a tempestade do mar Vai, 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 pode navegar Comando nesse tempo, Jesus que está Vai, vai, pode navegar Porque temer a tempestade do mar Vai, 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 pode navegar No comando desse barco, Jesus que está Se você quiser, Jesus pode ser seu timoneiro também Aí, pode vir qualquer vento ou tempestade E seu barquinho não vai afundar não, hein? De jeito nenhum Vai, vai, pode navegar Porque temer a tempestade do mar Vai, 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 pode navegar O comando desse barco, Jesus que está Vai, vai, pode navegar Porque temer a tempestade do mar Vai, 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 pode navegar O comando desse barco, Jesus que está